Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Ae, caralho, boa satisfação rapa Ae, boa noite pra geral ae Entrei na base pra entrar na mente de MC Que só fica no quase, ae, não vai pra outra fase Porque cê bateu de frente com MC Kamikaze E se hoje eu perder, cê também vai perder Irmão, porque ganhar é diferente de vencer Ae, e eu tô pronto para dar porrada Só que eu tô ciente que a alma sai machucada E eu sei que toda a porrada passará, passará E hoje pra me ganhar, eu tiro sua máscara Deu pra você entender, tem que resolver páscara Não é inteligente, igualzinho Pitágora Não entende por que eu vim do exer metáfora Se cê não me conhece, mano, eu vim da diáspora Porque eu te atropelo igual parábola Eu sei que você pega a seda para bolar E aí, repel! Eu pego a seda para bolar, e não é parábola Hoje eu vou te amassar, isso daqui não é metáfora Aê, cê tá ligado, ó seu boca aberta E é de raiz, hoje você cai de delta Pra você não dar, pode parar nessa pegada Demorou pra porrada, lembrando as decoradas Aqui é diferente, é rima na batida Você é um kamikaze, porque hoje perde a vida Então, é diferente mesmo pra entender Tem diferença de ganhar e de vencer Disso eu sei, entendeu? Pra entender, essa sua rima foi boa Mas já mandei pro LC Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Votação! Barulho pras rimas do Mariano Barulho pras rimas do Refel O O0 Refel, tá bonito, família! Vai que vai! Espanar, espanar 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 o que aqui, peraí? Uou, 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 uou Aê, ó Mano Aê, tio, um ano pra rimar Isso daí é freestyle Parece até um filme do Eminem e o Etmai Demora um ano pra começar E na hora que ele faz a rima Cê sabe que vai ramelar Porque, meu parceiro, esse é o início É muito fácil você fazer rima citando o verso difícil É complicado, isso não é tático Prefiro ser o mesmo Simples e de maneira prática Quer pra te queimar? Não precisa muito É o verso simples Porque pra você é o seu intuito Sei que é ser diferente na moral Tentando ser muito diferente Se não comprova ser igual Então, cê está ligado o meu, não é o início É complicado, o simples que é o difícil Uou Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Fora da raiz Deu pra entender? O seu freestyle é chato Você é raiz E eu sou cortador de mato Aê Deu pra entender? Por isso na parada Hoje eu clonei pra exercer Aê Cala a boca, motherfucker Tem o fim de papadoc Tem o fim de papadoc Aê Pra não ter tempo não Porque na parada Eu não vi ser ramelão Aê Quer falar de hate miley Eu tô com o microfone Então cala a boca, o pau no cu E se garante com o seu nome Mariano, começa a a conferir Quem vai começar? Mariano toda Irmão, não é foi difícil Você tem que entender Que agora eu tô no meu compromisso Não é difícil, oh seu otário Não é difícil Então faz favor, lê dicionário Você é cortador de mato Eu sou mais um round, se corta mato eu sou raiz Por isso que eu sou underground Então, se está ligado, se eu sei que eu se encerro É underground hoje, vai pra debaixo da terra Eu corto o mato, só que seu freestyle é fraco Além de cortar mato, eu corto o MC fraco Aê, que é o pai, entendeu? Não puja, vira o seu pescoço, se não vira coruja Mas tá de boa, não fica bravo Se é noob, se corta mato, eu de chavo Aê, se está ligado, se acostuma E não se optar esse mato, se não fuma Sua essência não é freestyleira Sabe qual mato, se de chava O da erva-cidreira É o único, porque não é brincadeira Porque erva, regressa no quintal de uma camareira Erva-cidreira, isso pode pá Erva-cidreira e capim santo Junto com erva tem cumbayá Aê, se está ligado, deve ser cibresa Ser fraco, para de querer Falar de erva Na verdade, você é monstrão E se achar, me disseram Hoje mate leão Aê, ainda tem na moral Porque hoje você não é o leão do meu quintal Então, mate leão e seja breve Vai pra savana e mata leão Porque o reféu você não consegue Aê, se está ligado É isso mesmo, então aprende como Pelo improvisado Rapaz, para os três pra batalha Rapaz, família que hoje vai ser daquele jeito Vamos pra votação Barulho pras rimas do Mariano Barulho pras rimas do Reféu Salve rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês, mano Pra comparecer no evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold Batalha da Aldeia E mais convidados Mano, vai ser sinistro, tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais do Distrito Federal Certo E várias atrações pesadas aí, família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco Zona Oeste, mano Pertinho da estação de trem Muito fácil chegar, certo Vai ter a explicação no evento E falando nisso Confirma a presença no evento Certo, família? E também temos aí A página da batalha Pra vocês curtirem e ficarem por dentro No dia a dia A gente vai postando os MCs confirmados E vai deixar todo mundo por dentro aí do bagulho Certo? Chegar com nós, família Vai ser peso Costa Gold Batalha da Aldeia Convidados Stay